Essas patricinha aqui da serra tão doidinha pra sentar Pros menor da atividade Muito posturado e o Malbec exalando E o cordão com o maior pingetão E o jacaré que tá sempre mordendo o peito Conquistamos o poder e nós somos cria de guito Sempre trajado de Nike fumando balão Escudo do Megão no peito Sou sempre na atividade aqui no meu plantão E ela quer brotar só pra sentar pra mim Instituto Superior de Criminoso que nós tem Pique o Super Saiyajin Sou sempre na atividade aqui no meu plantão E ela quer brotar só pra sentar pra mim Instituto Superior de Criminoso que nós tem Pique o Super Saiyajin Nós tá de bate na madrugada Cago aqui americana e a camisa de time Minha piranha tá igual chulé Não quer sair do pé dos cria que praticam crime Depois que não agotar tu vai meter o pé Se for de D.E.B. entra logo na KB20 Quer mudar o meu jeito nem é minha mulher Não tenta mudar cria que os cria é sem limite Pou, 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 porra de fumar o verdinho Acho que não, apaga meus contatinhos Acho que não, DJ Lucas nasceu assim Disposição, comendo várias cheiras É que tá botando o alemão É que o Deus nasceu assim Disposição, comendo várias cheiras É que tá botando o alemão Bota a calcinha pro lado Ou então tira a calcinha Vai, bota a calcinha pro lado Ou então tira a calcinha Faz o que você quiser, só não para com a putaria Faz o que você quiser, só não para com a putaria Bota a calcinha pro lado Ou então tira a calcinha Vai, bota a calcinha pro lado Ou então tira a calcinha Faz o que você quiser, só não para com a putaria Faz o que você quiser, só não para com a putaria Percebi som de maloqueiro Percebi quando olhou pra mim Quer sentar o tempo inteiro O gamô, o melozinho Ô piranha de favela, eu vou te passar visão DJ Lucas vai tocar, tu desce pra duca no chão Catucadão, vai tomando com pressão Catucadão, vai tomando socadão DJ Lucas é IF, tumultuando bailão Catucadão, vai tomando socadão Catucadão, vai tomando socadão Hoje o 2GTSF, tumultuau, bailão